Música ...e seus componentes por sempre manter viva o nome da fanfarra dentro do nosso movimento Então com vocês, Panchefe Fanfarra José Fernando em julgamento A A A A A A B A A A A B A A A A O B A A Aplausos 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 Obrigado. 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 E esta foi a v dicefeك. Fanfarra. José Fernando. Argervando. É. ever. Ele. Ele. Não. É. Nó. Música Música